Oi gente, olha a pichichinga, trazendo informações para vocês direto de Azul de Cachoeira para você que está aí acompanhando a nossa TV e Rádio M. Estamos aqui direto de um dos nossos colaboradores, que é a Climode Clínica Médica, aqui na rua 25 de junho e aqui você encontra diversas especialidades. Uma dessas especialidades é a urologia. Estou aqui hoje com o doutor, o urologista, o doutor Felipe Pereira, vai estar dando entrevista para a gente, tirando algumas dúvidas em relação aos atendimentos, aos serviços fechados pelo urologista, e vai estar tirando essas dúvidas aqui através da nossa TV em Rádio M. Apetitinga, que é o Dom Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Sei que horas vocês vão estar acompanhando, mas é uma satisfação poder estar participando, ajudando vocês a esclarecer um pouquinho sobre minha especialidade, tirar dúvidas da população, saber um pouco quando procurar, como é que a gente trabalha, e de toda forma poder trazer informação para a população de um modo geral. Já iniciando, explicando para a gente, como funciona o serviço de urologia? O que é que o urologista faz? O urologista, por definição, ele é um cirurgião. Ele é um médico especializado para cuidar da parte do aparelho, tanto urinário como aparelho genital masculino. Na questão do aparelho urinário, ele trata tanto de homem quanto de mulher. Na parte do aparelho reprodutor genital, é mais dedicado para a parte masculina, até porque temos o ginecologista para tratar da parte da mulher. Mas todo esse escopo do aparelho urinário, então a gente trata de doenças que acometem os rins, as glândulas supra-renais ou adrenais, bexiga, os ureteres, a uretra, próstata, vesículas seminais, testículos, além do pênis e da uretra. Com certeza. Então, a gente pensa que o urologista atende só homens, mas isso não é verdade. Não é verdade. Entendemos homens, mulheres, crianças, idosos, inclusive, que tem se falado ultimamente, até as cirurgias de mudança de sexo, por exemplo, é feita geralmente por urologistas. A partir de qual idade as pessoas devem procurar um urologista? O escopo da urologia é muito grande. Então, a gente atende desde criança recém-nascida até o idoso, bem velhinho e tudo mais. Quando procurar o urologista? As crianças geralmente são encaminhadas pelo pediatra, fazem acompanhamento com o pediatra, identificada alguma alteração e é orientada a procurar o urologista. De uma maneira geral, o paciente, quando é saudável, não tem nenhuma doença, não teve nenhum problema durante o seu desenvolvimento, na adolescência é o primeiro momento que deve ser estimulado a procurar o urologista. Na nossa sociedade é muito já conceituada a questão da mulher. A mulher que começa a menstruar ou fazer a relação sexual, sempre tem a orientação já de procurar a ginecologista ou o ginecologista. Mas a saúde do homem a gente não tem tanto cuidado assim e é algo que deve ser incentivado. Então, na puberdade, chegando à adolescência, já é importante procurar o urologista neste momento. Com certeza, né? Muitos homens têm ainda na mente que eles já têm essa questão de não procurar um médico. O homem tem essa resistência. Mas alguns pensam que só devem procurar um urologista quando estiver com um problema de posta. Exato. É muito comum essa relação do urologista apenas com a próstata. E a gente não cuida só da próstata. Como a gente já falou aqui, cuidamos de vários outros órgãos. E o homem fica pensando, não, só vou no urologista em novembro e é só quando eu tiver 50, 60 anos. Não é bem assim. A gente cuida de muitas alterações e é importante também fazer a prevenção. Então, as crianças, adolescentes, procurar um adulto jovem. Então, toda fazer esse check-up do desenvolvimento, também o urologista é capaz de fazer. Toda vez que um homem vai no urologista, é preciso estar examinando a próstata? Não necessariamente. O que a sociedade brasileira recomenda de urologia e a Organização Mundial Saúde é que a avaliação da próstata comece nos homens a partir dos 50 anos de idade. E essa avaliação se consiste em fazer o exame da próstata que todo mundo conhece, que é o toque retal, e o exame de sangue chamado PSA. As pessoas que têm histórico na família de câncer de próstata ou de afrodescendência, que é muito comum aqui na nossa população, na Bahia, de um modo geral, orienta-se a começar essa investigação aos 45 anos, porque já se provou-se que tanto a herança genética quanto pacientes afrodescendentes têm maior chance de desenvolvimento de câncer de próstata. Mas, de um modo geral, a partir dos 50 anos se faz essa avaliação. Em relação a crianças e adolescentes, é preciso ele estar indo sempre ao urologista ou só se em caso for encaminhado por pediatra ou por órgão médica? Como a gente falou, os encaminhamentos é quando se identifica alguma doença que deve se investigar, seja um cálculo renal, seja alguma malformação na genitália, um testículo que não apareceu ou que está com alguma alteração. Aí não tem idade. Identificado o problema deve ser encaminhado. Como a gente citou anteriormente, se a pessoa tem desenvolvimento normal e não foi identificada nenhuma doença ao longo da vida, durante a puberdade e a adolescência, que tem o afloramento dos hormônios, é uma fase importante para fazer uma avaliação com urologista, que ele vai ver todo o desenvolvimento da genitália, se está adequado, perfil hormonal, inclusive para já introduzir a questão de orientação sexual, que é tão importante em nossas vidas e que a mulher já vem fazendo com o ginecologista, o homem tem que fazer essa também orientação com o urologista. Com certeza. Em relação a uma pessoa que tem a todo momento a vontade de urinar, isso é um sinal de que o rim da pessoa está bem? A questão da vontade de urinar é bem complexa. Envolve tanto a parte dos rins quanto da bexiga e até mesmo a próstata. Os rins produzem a urina, como se fosse a fábrica, vai lá produzindo o tempo todo. Eu costumo explicar para os pacientes que o rim funciona como uma estação de filtração, como se fosse uma estação de esgoto, digamos assim, onde o sangue passa pelo rim e ele tenta tirar as impurezas do sangue e devolver o sangue mais limpo para o organismo. Então, lá é produzida a urina através dessas impurezas. Quando o paciente tem muita vontade de urinar, as relações com essa questão da vontade estão mais relacionadas à bexiga. Porque é aquela bexiga que tem a capacidade de armazenar e expulsar a urina. O rim, ele produz constantemente. Então, os problemas na bexiga que interferem mais nessa questão da vontade. E outros órgãos, como a próstata, as alterações nela podem interferir no comportamento da bexiga. Então, doenças da próstata, da uretra, que é o canal entre a bexiga até o meio externo e a própria bexiga, que estão relacionadas a essa questão da vontade de urinar alterada e alguns sintomas da urina, da micção, propriamente dito. Em relação ainda a essa questão da urina, qual cor a urina deve ter e o que significa as cores? Essa é uma pergunta importante. Eu costumo incentivar bastante meus amigos, meus pacientes a beber bastante água. Aí, sempre o paciente pergunta, doutor, quanto de água eu tenho que beber? A gente recomenda beber água em torno de 2 a 3 litros, mas isso varia do tamanho da pessoa, sexo, tipo de trabalho que ela executa. Por quê? A gente perde água de várias maneiras. Se você trabalha exposto ao sol, perde mais água. Se você trabalha falando, a gente perde mais água. Então, isso vai depender. Como é que você tem um parâmetro em relação à quantidade de água que se bebe? Através da urina, que foi a pergunta que você me fez. Então, é comum a primeira urina do dia, ela ser mais amarela, mais concentrada, até um certo odor diferente. Por quê? Ela passa a noite inteira concentrando na bexiga. Mas, ao longo do dia, a urina ideal é aquela urina amarelo transparente. Desculpe, mais clarinha. Então, se você vê que ao longo do dia, sua urina está muito amarelada, ou até mesmo outras cores, você tem que procurar o urologista. Procurou beber água, mudou a produção de água e a população da urina não mudou, tem que procurar ser o urologista. A gente tem alterações que a urina pode se apresentar cor de Coca-Cola, cor de Guaraná, vermelha, pode ser sangue. Então, tudo isso dá indícios de algumas alterações, algumas doenças, que diagnóstica precocemente, a gente tem melhores resultados no tratamento. Falando ainda sobre a situação da próstata, a gente sabe que a gente citou a questão de ter essa resistência dos homens para o médico, e alguns só vão quando chega o novembro azul. É preciso só, eles precisam só estar examinando, fazer esses exames só no novembro azul? De forma alguma. O novembro, o mês de novembro, foi feita a campanha pelo governo federal para incentivar esse cuidado da saúde do homem, e que, na verdade, não engloba só a próstata. É porque é o carro-chefe, é questão de um tipo de câncer bastante comum, mas de forma alguma. O urologista está lá no consultório o ano inteiro, não precisa só esperar o mês de novembro para poder procurar o urologista. Tem que procurar durante o ano, a gente está aqui apto, seja para prevenção, seja para diagnóstico de doença. Então, não tem momento ideal. O novembro é apenas um incentivo para lembrar, para aquele pessoal que está mais resistente, o paciente que não quer ir, e a gente faz as campanhas e ajuda a poder conscientizar. Mas é importante, ao longo do ano inteiro, procurar o seu médico de referência. Em relação a dúvidas, em relação às crianças, é preciso que toda criança faça a operar, opere, né, da fimose? Então, essa é uma dúvida bastante frequente no consultório, seja por parte da própria adolescente, quando já aparece, ou até das mães, quando a criança é mais nova. A gente precisa diferenciar o que é fimose e o que não é. Por quê? O excesso de pele no pênis, ele é considerado normal. A fimose é quando essa pele, ela está doente e não consegue expor a cabeça do pênis, chamada de glândia. Isso se caracteriza como fimose. Quando essa alteração é caracterizada e identificada, aí sim está indicada a cirurgia. Outras questões religiosas ou estéticas podem envolver também a cirurgia da fimose, que é chamada de pós-tectomia. Tem religiões que fazem a chamada circuncisão, que é o paciente não tem, de fato, uma fimose, só tem o excesso de pele, mas tira-se por questão religiosa. Os estudos mais recentes já mostram da importância de fazer essa circuncisão, pois está relacionado a uma melhor qualidade da higiene do próprio pênis em vários homens e com a higiene mais adequada já está correlacionado com a diminuição, inclusive, da incidência de câncer de próstata. Então, já tem comprovação nos estudos de cirurgia de pós-tectomia prevenindo ou diminuindo as taxas de câncer de próstata, não me desculpe, câncer de pênis. Com certeza. Trazendo aqui mais um questionamento, uma pessoa está tentando engravidar já há um ano ou mais e não consegue. Esse problema está no homem ou na mulher? Na verdade, tem que se avaliar os dois personagens principais. Até porque o correto não é dizer nem... A gente está falando aqui de infertilidade. Não pode dizer que a infertilidade é do homem ou da mulher. A infertilidade é do casal. Ninguém faz um filho sozinho. Mesmo com as tecnologias hoje, que a mulher vira mãe independente, ela precisa de um espermatozóide. Então, precisa do gene masculino para poder gerar a gestação. Então, os dois têm que ser investigados. Doutor, e quando é que eu investigo de infertilidade? Tem um mês que ele está tentando engravidar e não consegue. O que é recomendável, a gente caracteriza um casal como infértil quando eles têm um ano de relações sexuais regularmente sem usar nenhum tipo de metrudo contraceptivo. Passou um ano, não conseguiu obter uma gestação, acende a lanterninha, é bom procurar. A mulher, o ginecologista, o homem, o urologista, é importante. O casal vá à consulta junto. O homem vá com a mulher no ginecologista, a mulher vá com o homem junto no urologista, porque a abordagem é feita toda em conjunto do casal para a gente tentar identificar problemas, possíveis problemas, ou até às vezes são ajustes finos para poder otimizar a fertilidade do casal. Está aí, trazendo essas informações para você, chegando algumas dúvidas aqui no nosso programa, para o programa Olho Apetitinha, você que está no outro lado nos acompanhando, falando com o urologista, o doutor Felipe Pereira, aqui da clínica Climod, a quem agradeço as suas palavras na nossa TV e rádio de Olho Apetitinha. Fique à vontade para as suas considerações finais, se quiser pontuar algo também que não foi perguntado, e deixar também para todos os dias de atendimento aqui na Climod. Eu agradeço bastante a oportunidade de vocês der, é importante estar trazendo essa informação para a população de uma maneira clara, espero ter contribuído e ter falado sem muitos termos técnicos, para poder passar a informação da melhor maneira possível para toda a população, seja homem, mulher, criança, adolescente, idoso. É importante a gente informar, saber quando procurar o especialista, lembrar que não é para procurar só na doença, na prevenção, a gente também é muito importante, e o ditado não é à toa, é melhor prevenir do que remediar. É muito mais fácil, mais barato e menos danoso a gente prevenir, cuidar da saúde, do que depois tentar tratar uma doença. Eu estou aqui atendendo na Climod, tentando ajudar a população de Cachoeira, às segundas-feiras, e vai ser um prazer atender quem quer que seja, seja com alguma doença, para a gente tentar diagnosticar, tratar, seja para prevenção, acompanhamento, vai ser um prazer. Tá aí, falando com o oferecimento da Climod, Clínica Médica, Anaíra Santos, para a TV e Rádio Web, olha o titinho. Clínica Médica 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 Médica, está aqui.